Olá pessoal, vamos dar uma olhada nesse T-464 Bom, este módulo aqui está com a saída a folha, aumenta, aumenta o volume, o som fica ruim Todas as saídas estão com o mesmo problema Então provavelmente é na parte da entrada, porque é um defeito comum para todas as quatro saídas Primeiro a gente verifica as tensões aqui, que são os dois transitores da fonte E aqui são os dois diúdos, a gente vai verificar que a tensão da fonte está normal, as duas tensões Que é uma fonte simétrica, então uma fonte positiva e uma fonte negativa Verificar se essa tensão está boa Depois a gente vai verificar a alimentação aqui da entrada, vocês que fazem a amplificação aqui do sinal Aqui para começar tem esses pingos de solda, que eles marcam 25 positivo e 25 negativo Mide a tensão aqui, para ver se a fonte está trabalhando normal 25 negativo, o outro ponto 24.7 Então a gente já sabe que a fonte está boa, que está alimentando aqui os dois ciclos da saída Aproveitando também a gente já mede aqui, que são as bobinas de saída de cada canal Esse canal aqui é feito por um CISMD que está aqui embaixo Que está apertado aqui na carcaça do módulo A gente aproveita e a gente verifica se tem tensão aqui nas saídas da bobina A gente coloca aqui, que se o CIS estiver ruim, ele pode estar passando a tensão negativa Ou ele pode estar passando a tensão positiva Então a gente coloca aqui com uma fonte simétrica, que vai dar zero volts Significa que o CIS está bom Aqui também está dando zero volts Nesta outra bobina está dando zero volts Nesta outra também está dando zero volts Então isso significa que as saídas estão boas Não tem nenhuma saída em curto, nem com negativo, nem com positivo Então provavelmente pode estar com um defeito na entrada mesmo A alimentação desses circuitos integrados aqui, ela é feita através desses resistores aqui A gente coloca aqui no resistor, que também está marcado A tensão, a gente põe aqui, está marcado 25 volts negativo Põe depois do resistor, 21, significa que o resistor está bom É que ele vem para cá, é que ele sai E 17 volts para alimentar aqui esses circuitos integrados aqui da entrada Agora esses resistores aqui também é o responsável pela tensão positiva Entra os 24 volts Passa pelo resistor, pode ver que aqui já tem uma tensão menor E a cor deles mesmo também já está alterada Então visivelmente já dá para ver que tem algum problema aqui A gente coloca na saída, o resistor está até solto aqui De tão quente que está, ele está solto, derreteu a solda Então tem alguma coisa em curta aqui na entrada A alimentação aqui desse circuito é estabilizada aqui pelo diodo zener Um diodo de 15 volts Isso aqui é o positivo, esse daqui é o negativo Vamos testar aqui o positivo Ele não está dando tensão nenhuma em um dos lados Esse aqui é o zener que fixa a tensão negativa Coloca aqui que está dando 17 volts Então esse zener aqui ele está bom E tem algum problema aqui na linha do positivo Para a gente saber que se o resistor aqui está aquecendo A gente coloca o dedo aqui no CI Você põe o dedo no CI e vê se tem algum desses CIs aqui aquecendo Colocou aqui Eles estão normais, a temperatura deles estão normais Então não deve ter nenhum em curto Se tiver algum desses aqui em curto ele vai esquentar Como esse aqui está tudo frio Provavelmente não há problema na parte do CI Provavelmente o diodo zener está em curto Agora a gente pegar o meter e testar aqui O diodo zener ele pode dar só de um lado Ele não pode dar dos dois lados Vamos testar o zener A gente encosta uma ponta na outra Vamos testar aqui o zener da linha negativa Pode ver que ele não dá curto Ele só dá de um lado Desse lado aqui ele não dá Ele só dá um pouquinho Vamos testar esse outro zener Ele dá essa resistência A gente inverte a ponta Ele dá a mesma resistência Então a gente não sabe se é o zener A gente está dando uma fuga maior aqui na parte do positivo O papel de saber se é o zener ou não A gente tira o zener e testa ele separado Se ele der a fuga dos dois lados é porque o zener está ruim Eu tirei ele O anelzinho dele aqui é para dar com a ponta vermelha Se ele estivesse bom Coloquei aqui agora o anelzinho e inverto a ponta Ele dá dos dois lados Então portanto é o zener mesmo que está em curto Está fazendo a tensão cair ali E o resistor está aquecendo Porque o diodo zener está em curto Para substituir ele Esse aqui é o diodo zener de 1 watt Que se chama Ele é um pouco maior Ele é mais forte Se você não conseguir encontrar um zener de 15 watts De 1 watt Você pode colocar dois zener de 15 volts De meio watt Esse daqui é um pouco menor Mas pode colocar dois em paralelo Ele vai ficar mais forte Ele vai ficar... A corrente dele vai ser maior Ele vai ter dois zener para suportar a carga Se você não conseguir o de 15 Você pode pegar dois de 7 ou dois de 8.2 Colocar em série assim Você vai somar aqui a tensão de cada um deles E vai dar a tensão total de 15 ou 16 volts mais ou menos Não precisa ser 15 volts cravados Outra hipótese Se você não conseguir arrumar o zener Não tiver o zener E tiver um regulador De tensão aqui Ka7815 Você também pode colocar O regulador de tensão no lugar do zener Mas eu coloco ali E vou mostrar para vocês Aqui a entrada Do meio é o 0 volts Esse daqui é a saída Estabilizada a 15 volts Bom, aqui pessoal Vocês podem ver Coloquei o regulador aqui Peguei da alimentação aqui Do eletrolítico Os 25 volts Através do resistor de 12R Que eu vou usar ele já já Em outro lugar Vou mostrar para vocês Aqui a entrada do regulador Esse primeiro pino aqui O pino central é o negativo O diodo zener já estava ali negativo E o catodo do diodo zener Aqui é a saída Que é uns 15 volts Que é o terceiro pino Aqui é o do regulador 7815 Então essa é a forma de ligar Se você não tiver o diodo zener Pode colocar o regulador também Aqui o módulo já está funcionando Já está trabalhando normal Vou mostrar a tensão Aqui para vocês Agora Aqui na saída do transistor 14.4 Na entrada dele Está dando 22 aqui Abaixei a fonte Está dando um pouco menos de 12 Está dando 22 volts E o pino do meio É o pino terra Que é o negativo Que é a carcaça Agora vou tirar O circuito integrado Aqui Vou colocar o diodo zener E vou testar antes Esses resistores aqui Que eles ficaram pretinhos E testar se ele não perder O seu valor único Aqui ó Mais uma informação Isso aqui é o regulador positivo Positivo ele entra aqui Que é o negativo Esse aqui é a saída 7815 Agora no caso do 7915 7915 Isso aqui é o negativo O GND dele O terra É no primeiro aqui E aqui é entra É o input E aqui é a saída É o ult Aqui entra seria No caso dos 24 Aqui seria o terra Zero volts E aqui seria Os 15 negativos E esse aqui é A entrada Terra E saída Esse aqui é A terra A entrada E saída No caso de colocar Dois desses Aí tem esse pequeno detalhe Da diferença Entre os dois reguladores Aqui ó Como o resistor Que ele dê uma esquentada Ele pode ter perdido Seu valor Então vamos dar uma testada Aqui é um valor de 56R Resistor de 56R Está marcado aqui na placa Vamos medir Colocar o meter aqui Na parte de resistência 200R aqui ó 2K 20K Está na escala de 200R Encosta uma ponta Na outra Zero Esse 02 Aí é a resistência Do fio do meter Coloca aqui Para dar 56 55 Ele está bom A gente testa esse outro aqui 55 Ele dá um pouquinho Menos de resistência Porque ele está no circuito Esses dois aqui Queimou Que alimenta O diodo zener Vou medir ele aqui Esse daqui 56R também Ele está marcando 57 Um pouquinho A coisa bem acima Agora esse outro aqui Vamos testar Ele está dando 68 Ele já está um pouco alterado Já Ele alterou 10 ohms Praticamente Do seu valor Então aqui Precisa ser trocado Vou trocar eles No caso aqui Esse daqui Eu já tinha comprado Vou colocar No caso Esses dois aqui De 56R Verde Azul E preto Eu vou fazer A substituição Deles Ele já está colocado Aqui A tensão Passa por esse daqui Tem dois resistores Ligado em série Desse daqui Vem pra cá E daqui Sai pra cá Aí soma Aqui 2 e 56 Dá um resistor De 110R Mais ou menos Só que aqui Está dividido Em dois resistores Agora vou medir A tensão Aqui pra vocês verem Aqui é a entrada E aqui é a saída Que está no zener Aqui ó Está dando 15 volts Coloquei o zener aqui Tirei o regulador E coloquei o zener E o zener do negativo 15 negativo O positivo 15 positivo Bem A parte aqui Da fonte Já está terminada Agora outro detalhe Aqui ó Resistorzinho Do RCA Que eu já falei Em outro vídeo Está verificado No caso Esse daqui Ele está aberto Resistor de 4R7 Aqui ó 4R7 Ele está aberto O resistorzinho Que é a terra Que é a parte Do RCA Dos dois Estão aberto Aqui também ó 4R7 Dá pra ver Ele também está aberto Não está dando continuidade Eu vou colocar Esses aqui no lugar 4R7 Amarelo Violeta E dourado E dourado Já vou soldar Para tirar Porque ele está aberto Esse resistor aqui Ele abriu Como se não tivesse nada Nenhuma resistência Então já pode estudar por cima Eu já deixo ele um pouco alto Devido a se ele esquentar um pouco Aqui e não afetar a solda E no caso desse aqui Que ele esquenta mais Pode até esquentar mais Que ele está passando mais corrente Nesses resistores aqui Aí já deixo ele um pouco mais alto Para não esquentar a solda Aqui ó Para ele dissipar mais Aqui através do terminal O calor do resistor Então pessoal Uma forma fácil De se saber Se o resistor está aberto Ou não Você coloca Pega de um RCA Para o outro Pega aqui a ponta Do multiteste Põe neste RCA E coloca neste RCA Aí você viu que deu uma resistência De 10R mais ou menos Está na escala de X1 X1 vezes 10 é 10 Aí ele passa aqui Através do resistor Vem para cá Passa nesse resistor E vai somar Os 4R7 desse 4R7 desse 5R mais ou menos Cada um aqui vai dar 10R Que é a soma Aqui dos dois resistores Você põe aqui no RCA Vai dar os 10R Mais ou menos Se você colocar aqui No RCA E não der continuidade Coloca aqui ó Como se eu estivesse Colocando o Pásco E o meter não acusar resistência O resistor aqui Está aberto Então se ele acusar Essa resistência De um RCA para o outro O resistor está bom Se ele não acusar resistência Você pode vir aqui E trocar esse resistor De 4R7 aqui ó Que faz o módulo Dar um chiado maior O som Então troca esse resistor aqui O chiado do módulo Ele melhora Caso o resistor Só se o resistor Estiver aberto Que fez a substituição Agora está normal Próximo passo agora Desse módulo aqui ó Vocês podem olhar aqui Que tem um resistor aqui ó 10R Ele não está mais aqui ó Ele deve ter esquentado A solda Amoleceu Ele deve ter caído Aqui também Não tem resistor Vou colocar O outro lugar Nesse outro canal Aqui também está faltando um E aqui também tem um Aqui 10R Esse aqui ó Está solto ó Devido a deve esquentar Alguma coisa ó Já soltou Está vendo Só de mexer aqui Já soltou Aqui eu vou substituir eles Aqui está marcado 10R Mas eu não tenho Mas eu não tenho Os 10R aqui na minha cidade Não tinha Eu comprei 4 de 12R Aqui pessoal Eu já tinha comprado Já vi que estava faltando Já passei ali Já comprei Esse aqui é 12R Marrom Vermelho E o preto Quando tiver preto assim Na terceira cor Você já imagina De 10R A 99R Então esse aqui é o 12R Já está soltado os resistores Eles vão ligado aqui direto na bobina E no esses dois capacitores aqui ó Eles aquecem bem Devido aqui ao aquecimento Os resistores aqui Originais Os pequenininhos Acabaram se soltando aqui Agora esse aqui Fica mais reforçado Bem vamos a outro detalhe Aqui neste módulo É o 6R raspado aqui ó Caso alguém necessite De trocar ele É o CD 4047 Ele faz o oscilador A frequência Para as duas saídas aqui ó Ele gera a frequência Para as duas saídas Como os outros amplificadores Essa frequência é gerada aqui Pelo pique Da fonte Neste caso aqui Este aqui é um circuito integrado simples Ele é o 3525 Ele é um CI simplesinho Só gera a frequência aqui na fonte Como este aqui não gera Outra frequência No caso dos outros módulos A frequência das saídas aqui É gerada por este CI aqui ó Ele é gerado aqui no pino 1, 2 e 3 Tem este osciladorzinho Formado por capacitação Para esse resistor Mas sai nesse pino aqui É o clock Esse clock aqui É a frequência Que é mandada por dois CIs aqui ó Para fazer a PMW do amplificador E esse pino aqui ó 10 e 11 É a divisão Desse clock aqui ó Se esse clock aqui tiver uma frequência Esses dois pinos aqui Vai ter a metade Dessa frequência Que vai ser dividida por dois Aqui eu vou medir a frequência Está na escala aqui 200k Vou pegar aqui Do clock Que não está marcado O clock CLK Pode ver que o meter Ele passa Dos 200 Ele passou Então a frequência É maior que 200k Se eu pegar Se eu pegar aqui Onde que é dividido Pino 10 e 11 É a divisão por dois Da frequência Vou medir aqui ó O meter ali Acusa 190kHz Então 190 mais 190 Que aqui é a divisão de dois O clock aqui de Saída é Mais ou menos 380k A frequência de PWM Desses dois amplificadores aqui Bom, então se você precisar É o CD4047 Vou deixar marcado lá na descrição Bom, e para quem quiser mais detalhe É um módulo já um pouquinho antigo 2011 Mas bem feitinho Facinho de manutenção Espaçoso Aí a parte da fonte Aí dois FETS IRF1404 Um transformadorzinho apenas na fonte O CI aí ó Simplesinho também Não é um CI complicado Os dois de outros Tá tudo marcado A din Anodo Catodo Catodo Anodo É a série das tensões É a parte da saída É a parte da entrada aí ó Tem um filtro aqui O canal lá de cá Tem um filtro aqui O agudo Flat E o grave Módulo bonzinho Aqui ó Para quem quiser saber a frequência dessa fonte Vou colocar aqui no resistorzinho que entra Ele marca aí 24k Que é o PWM a frequência Dessa fonte aqui Bom é essa aí Mais um módulo Taramps Para vocês conhecerem Em funcionamento Se você gostou Dê um joinha Se inscreve no meu canal Para receber mais dicas de eletrônica Obrigado